No dia 19 de dezembro de 1916, nasceu na capital do meu estado, na calorosa e calorenta Cuiabá, um dos maiores nomes da literatura brasileira, um dos maiores poetas que o globo terrestre conheceu e que faleceu, Edu, na capital vizinha, na cidade morena, aos 97 anos de idade. Eu falo de Manuel de Barros, que teve as suas obras traduzidas para o inglês, para o francês, para o italiano e para o espanhol. Em um de seus escritos, Manuel de Barros disse que a importância das coisas não se mede por fita métrica, a importância das coisas não se mede por balanças nem barômetro, mas que a importância das coisas se mede pelo encantamento que as coisas nos causam. Eu sou um encantado pela vida, eu sou um encantado pelo povo e promotor de justiça, eu falo para os novos, tem que gostar de gente, eu sou um encantado pela justiça, eu sei onde eu tenho o meu coração e eu sei pelo que bate o meu coração, por isso não poderia ser diferente, eu sou um encantado, eu sou entusiasmado, eu sou apaixonado pelo Ministério Público do Tribunal do Júri, porque é lá no júri, é lá no mundo de Nelson Rodrigues, a vida como ela é, é lá para usar a expressão japonesa, é lá no Gemba, onde a verdade mora, onde as coisas acontecem, é lá no chão da fábrica, é lá onde está a madrastaria da vida, que nós promotores e promotoras de justiça temos o privilégio, temos a honra de defendermos os três maiores valores da humanidade, vida, liberdade e justiça, e fazemos isso perante quem? Perante a fonte primária do poder, perante o povo, perante a sociedade, a razão de existir do Ministério Público, a destinatária final das nossas atribuições, e não defendemos qualquer direito, defendemos a fonte de todos os direitos, defendemos a fonte de todos os deveres e interesses humanos, portanto meus amigos, é um privilégio ser promotor, é um privilégio ser promotora do tribunal do júri, por isso que eu ocupo esta tribuna hoje Cláudio, com muita honra pelo seu convite, ocupo esta tribuna hoje com muita responsabilidade, uma responsabilidade que eu confesso aos colegas, que mal me deixou dormir esta noite, tamanha minha responsabilidade, porque é uma honra compartilhar ideias e pensamentos com os meus companheiros de trincheira, com os meus irmãos de luta, ideias e pensamentos em torno daquilo que o professor de todos nós, Edilson Mongenon Bonfim chama de curadoria da vida, aquilo que o saudoso Evandro Lins e Silva chamava de tribuna encantada.